São os momentos mais graves da história recente do país, porque nós vamos decidir entre a democracia, a civilização ou a barbárie. É exatamente isso, nós estamos com uma encruzilhada. É preciso atracar o ódio e votar com a razão. Capitalismo como inclusão social. Haddad e Manuela, eles têm projetos. O nosso adversário não debate. É uma incógnita. Então, não há saída. É 13. Barbarie ou civilização? Civilização, 13. Haddad e Manuela. Obrigado.